Música A gente está em São Carlos hoje, para a quinta etapa do Paulista Off-Road, na região central do estado de São Paulo. São Carlos tem bastante indústria aqui, tem várias fábricas, inclusive no setor automotivo. Mais um dia de sol, São Pedro está ajudando bastante a gente aqui. Talvez vai ter uma chuvinha hoje, porque tem umas nuvenzinhas pretas no céu, no sentido da prova. Mas mesmo assim, só vai dar um pouquinho mais de emoção caso a chuva vier. Música A região aqui é bem propícia para esse tipo de esporte. A gente tem bastante fazendas, tanto de cana como de reflorestamento, onde a gente consegue montar uma prova bem técnica e muito segura para o participante. A gente acaba não usando estradinhas vicinais da região. Simplesmente a gente usa as fazendas teoricamente fechadas para a gente, para o evento acontecer. Então não tem um impacto muito grande nas estradas, com o pessoal da região. Isso transforma a prova para a gente bem segura. E a logística é muito tranquila de tomar conta, porque você consegue concentrar toda a nossa logística de segurança, ambulância, policiamento, o pessoal nosso de resgate e tudo mais, muito próximo. Em cinco minutos a gente consegue atender o pessoal. E isso é um dos motivos que também a gente traz a prova para cá, porque fica bem mais fácil de controlar. Essa é a terceira vez que a gente vem fazer a prova do Paulista aqui. É uma prova, um terreno muito agradável, porque são fazendas de areia. Então é um terreno que a gente não tem o hábito de encontrar por lá. E com a organização e o levantamento do pleito, é uma prova, sempre é. Hoje a prova está com 3 horas e 40 de prova, de tempo de prova. É uma provinha que está com 150 quilômetros total, sendo que desses 150 quilômetros, 90, praticamente 90 quilômetros é navegado. E um navegado bem justinho, bem rápido, principalmente para a categoria Master e graduado. E aí Tchau, tchau. 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 A prova tá tranquila, a gente deu uma bobeadinha, mas se a gente tiver sorte não vai comprometer. Tá bem parecida a prova hoje, ó. Ah, e tá sendo muito bacana. Eu gosto de prova desse tipo, é uma prova bem dinâmica, assim, de velocidade gostosa, de controlar mesmo o carro. A navegação a gente não tem muito o que fazer por conta de não ter muita coisa de correção, embora as jogadas do carro a gente tenha que dar um jeito, né, no piloto. Mas tá sendo bem gostosa. Eu gosto desse tipo de prova. Ah, hoje tá bem legal, dá pra trabalhar mais as médias e tentar acertar os PCs. Eu acho que nessa segunda etapa agora vai se dificultar um pouco, tem uns lacinhos que eu tinha visto, mas vamos ver qual é. Tchau, tchau. 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 Prova muito rápida, né? Nível que o Cleiton sempre faz, do Paulista, com muitos laços, muitos balaios, mas tranquilo pra gente hoje. Fácil não foi, né? Mas tranquilo, a gente já tem dois anos que a gente tá participando, então já dá pra tirar de letra. Olha, eu achei que hoje tinha trabalho pros dois, tanto piloto quanto navegação, tava bem bom, porque assim que é bom, a gente vem pra isso, pra se divertir. Olha, foi bem interessante, teve bastante areão, umas médias bastante apertadas, mas a gente conseguiu lidar bem. Hoje foi fantástico, o fim de semana inteiro, nós conseguimos ganhar ontem, com duas etapas que a gente ganhou, e hoje de novo a gente fez primeiro lugar no pódio. Foi muito bom, a gente tava até mais entrosado hoje, a prova eu acho que hoje tava um pouquinho mais rápida, a gente conseguiu sincronizar bem, teve que ser mais rápido também as decisões do carro, teve um pouquinho de atraso na etapa do meio, mas não comprometeu em nada, a gente foi muito bem. Acho que fomos também muito felizes com o resultado agora pro campeonato, né? Tivemos uns errinhos ali, como sempre, pro prova, né? Fim de semana, seis etapas, não é fácil, mas conseguimos aí o final de semana com dois pódios, dois primeiros, e agora fechar o ano aí, pra ver se a gente consegue ser campeão no campeonato e ficar com chave de ouro aí. Mas parabéns pra organização, parabéns pra todos, meu piloto, carro, e fechamos o fim de semana com chave de ouro, e era o nosso objetivo. Então, ontem não foi um dia muito bom, a gente tava desconcentrado, a gente não conseguiu andar no tempo. Hoje foi realmente bem diferente, mais descansado, mais concentrado, a gente conseguiu andar melhor, acho que essa retomada que foi a grande diferencial dentro do Aranhão, que é um piso bem difícil de a gente andar. Nas duas etapas foram excelentes, muito bem medidas, mesmo em chuva, aquele que teve que medir, tava muito boa a medição, e foi uma prova muito gostosa. Aqui em São Carlos é uma prova sempre muito legal, e com rodada dupla, é uma coisa muito bacana. Ontem a gente largou na posição 1, né, que a gente tinha vencido a última prova, porém, a gente teve alguns problemas e tal. E o gostoso de uma prova em seguida é isso, o problema que a gente teve já corrigiu, e hoje acabou que deu certo, a gente ficou em primeiro. Chegamos ao final da quinta etapa do Campeonato Paulista Off-Road, uma prova bem bacana, final de semana que a galera se divertiu muito, muito, muito. As duas etapas foram muito bem elogiadas pelos competidores, queria agradecer a presença de todos eles. A gente teve um público aqui de competidores de 75 carros, eu acho que é um número bem expressivo, por uma etapa que é um feriado, uma cidade um pouquinho distante de São Paulo, e a gente teve bastante carros pra cá. Então nós encerramos a quinta etapa hoje com um sol bacana, toda aquela chuva que caiu durante a semana, ela deu uma brechinha pra gente aí nesses dois dias de etapa, e eu acho que no final foi tudo positivo, todo mundo curtiu, todo mundo gostou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto